Eu vou roubar batata laser no supermercado tch 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 Oh 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 Eu não acredito que Fantasma Steve roubou Batata Lace no supermercado. É isso, eu vou ligar para a polícia e te prender ele. Agora, agora, eu fiquei tão relaxo agora. É porque eu fiquei relaxo com o Batata Lace, isso que merece na hora que eu roubei em uma. Ei, ei chapa, você está preso. Mas, eu não fiz nada, roubado nenhuma. Então você não fez nada, foi você que roubou. Entre no meu carro agora e você está em apuros hoje. Vamos conversar sobre isso. Por que você roubou Batata Lace no supermercado? Você sabe que não pode roubar sem a autorização que você roubou a hora. Então, o que você fez e você não esperou na hora? Por que tem que ter você chamar os seus pais agora e tem que comprar para você? Isso que é a falta de respeito que você não pode ter roubado no supermercado. Eu sei, mas eu perguntei. Mas ele não deixou nada, aí eu roubei. Entendi. Por que você nem deixa que você não sabe? Não sabe que você roubou em todo mundo. Agora, estamos chegando lá na TVC e você está em apuros que você é o menino mal educado. Socorro, 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 socorro. Me tire daqui, estou socorro. Já chega aqui, nem quero fazer uma autorização para você falar sobre o menino mal educado da peste. Agora, você vai ficar aqui na prisão até você voltar às 10 horas. Então, vamos lá.